MÚSICA 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 Muitas das pessoas que estão aqui hoje precisaram madrugar na fila para conseguir uma das 400 vagas. MÚSICA MÚSICA E a senhora tentou fazer essa consulta em outro... A hospital não? A hospital, a hospital já, só tem particular no São Francisco. Os pedidos do ano, as que a gente vai mostrar. E no São Corrão, que foi atendido na hora do tratamento. Curação, circulado, a variza, a bazamba, a bazamba, sangrando, amarrada aqui. E tá aí, chapa, né? Já há quanto tempo você já? Ela tem... Não, que esse momento eu ali já tô com muito ansado, assim. Só que eu nunca quis fazer o tratamento, mas porque eu tô assim, já vai ficar... A gente vai fazer doleza, doleza e continua descendo. Você só quer vir aqui para ter encaminhamento? Porque eles votam a vez, porque se eu não resolver, eu não ter um problema aqui, eles vão encaminhar para o lugar certo que eu vou fazer um tratamento. É isso que eu estou querendo. Parece que eles que são donos da instituição, o que é isso? Tem que respeitar as pessoas. E o nosso direito? E a nossa cidadania, onde é que está? Cadê o nosso direito? A saúde. Eu queria perguntar para o prefeito e para o governador, onde é que está o nosso direito? Já fui muito. Estou precisando de reumatologista, não consigo. Estou precisando de ortopedista, não consigo autorizar. Eu não posso subir, não consigo autorizar. Tenho problema de alopecia. Não estou conseguindo a consulta. E aí? É difícil. Para tentar conseguir uma consulta com vascular, que é um especialista, é muito difícil conseguir, na rede pública, uma consulta. E principalmente pelo exame que está tendo gratuito aqui, do Ecoduple. Porque é um exame caríssimo, de difícil acesso, entendeu? Principalmente na rede pública. E aí ela está com exipela na perna. E aí a gente já tentou internar ela em outros hospitais, não conseguiu. E aí a gente aproveitou o mutirão, mas também não conseguiu. Porque às oito horas da manhã, disse que entregaram mil senhas e não tem mais nenhuma para ser entregue. Eu estou impossibilitada de trazer minha avó de madrugada para pegar a senha para conseguir uma consulta. Do jeito da situação que ela está, com a perna altamente inchada, a base de antibiótico, é impossível trazer ela de madrugada para cá para se consultar. Entende? E aí a gente fica nessa situação, né? De ter um direito e não ter acesso a esse direito. Bom, o que a gente nota agora, por esse mutirão, que a grande causa disso é a necessidade do povo mesmo, meu amigo. Não tem... Esse povo não tem para onde ir, né? Eles querem um esclarecimento sobre um problema de saúde, eles vão para onde? Chegam nos hospitais públicos, a maioria ninguém consegue fazer nada. Os hospitais privados são privados, né? Particular, etc. Tem restrição econômica para isso. Então, é a necessidade. É a necessidade. A gente percebeu agora que a gente precisa abrir outros mutirões com a mesma finalidade para esclarecer esses problemas de veia, problema de artéria, como a dessa senhora que está aqui, né? Então, vai servir até de alerta, né? Para o setor público, a parte política, né? Vamos dizer assim, para eles enxergarem isso aqui. Para eles perceberem o quão necessário é o atendimento de saúde pública. É isso? A possibilidade de haver um novo mutirão desse logo? Isso é isso que... Já está tendo a... Eu estou achando até muito bom ter esse monte de gente aí, bastante gente. Eu estou até feliz que nós vamos conseguir atender todos. Eu estou costumando até falar aqui no corredor que se depender de mim, eu fico até meia-noite aqui, mas todo mundo vai ser atendido. E nós já estamos cogitando uma data. Nós não temos datas ainda para fazer um segundo mutirão desse tipo. Mas haverá. Porque agora nós estamos percebendo a necessidade desse tipo de atendimento. O Hospital Universitário está se propondo a fazer? O Hospital Universitário, sinceramente, é um dos melhores hospitais desse país. O nosso Hospital Universitário e a gente se propõe sempre a fazer esse tipo de ação social. Que isso tem um alcance muito abrangente, muito global. Música Tchau.